Teu filho vive, toda a igreja é ímpar o sul, o teu filho vive, mais uma vez pra ficar bonito, o teu filho vive, amém, glória a Deus, perguntou-lhe pois, a que horas lhe acharam melhor? Disseram-lhe, ontem, às sete horas, fala comigo, às sete horas, capítulo 5, verso de número 8 e 9, Jesus disse-lhe, levanta, toma a tua cama e, e, logo aquele homem ficou santo, tomou a sua cama, partiu, e aquele dia era? Santo, aquele dia era? Santo, fala pro teu irmão, se você não dá glória agora, porque você tá ruim de glória, fala pra ele assim, o teu milagre, tem data, e ora marcada por Deus, fala pro teu irmão,